A Dengue pega, a Dengue mata O Dengue tchau, Dengue tchau, Dengue tchau, tchau, tchau Limpa a garrafa, quintal e calha Toda semana eu vou fazer Vem junto a Dudu Você consegue! A gente ensina pra você Combater o mosquito da Dengue, Zika e Chiquirinha? Até adulto consegue! Juntos, estamos vencendo a Covid e vamos vencer a Dengue também! Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente Tchau, tchau!